E tamo de volta com mais Dragon Age 2. Bom, a gente pode vir pra Hightown, né? Ou a gente pode ir pra baixo. Temos umas side missions aqui pra fazer. Vamos pra Hightown? Tem umas paradas pra fazer aqui em cima. Opa! Pensei que fosse ter um diálogo aqui. Vamos descer agora lá embaixo. Lá embaixo, perto do mercado. Não sei se é em The Gallows. Ó a guarda falando comigo. O mapa de Dragon Age 2 é meio merdinha, né? Eu prefiro o mapa do antigo. Tem muito fast travel aqui. Então, em The Gallows tem o Enemies Among Us. Mas a gente tem que voltar pra casa. Vamos pra casa entregar as missões que a gente fez aqui da nossa herança. Então, eu estou dizendo... Blood é blood e tudo, mas você está tomando vantagem de minha hospitalidade. É só é fair se você faz algo de uma... Muita contribuição. Você pode soldar meus filhos em servitude. Agora você está te perguntando pra me pagar? Uh, talvez só... Puta algo towards food? Estamos descobriendo o Will. Ele me derve, a mãe. Omaio te deixou? Aqui, leio. Mentirosa Filho do Maégua, mano Continua lendo, mamãe Você nos deve, tio É isso aí Covarde, mano Então o vovô O vovô do Hulk Perdoou a mãe dele E ela tem todos os direitos Vamos falar com a Bethany Sobre a foto que a gente achou Por que você vai pegar algo no mercado? Você poderia usar algum dia O que? Ei Eu não acredito que a Gamlin Estou a mãe da mãe Não se compare com ele, irmãzinha Olha E achou que a família dela Odiava ela Mas na verdade Eles sempre amaram ela E nunca odiaram a filha A Bethany Que é a maga da família, né Eles só não conheciam você Não, eu vou falar Eu sei como você se sente Eu gostaria que eles tivessem Eu gostaria que eles tivessem Tivemos muito tempo para ver Nós viremos de casa Viremos de casa Viremos de casa É isso que é, não é? Eu gostaria de dizer isso Eu gostaria de dizer isso Por que evitar o círculo? Por que a mãe e o pai Workeram tão hard Para manter você Do círculo? Seria tão ruim A mãe Veja que a mãe Luzia tantos filhos Do círculo Foi o seu pior E então Um deles Beleza o herói Do Ferelden E salvou a todos O que? O que? Nós O herói De Ferelden Somos primos Do Rock Peraí Vamos ouvir de novo Primo da mãe deles Caramba O nosso personagem O herói de Ferelden Ele é primo Primo de segundo grau Dessa família aqui Caralho Que foda O que Carver diria? Como será que seria Se você fosse Para o círculo? Quer dizer Como será que seria Se eles fossem ricos? O pai Olha A gente está em casa Agora irmã Tadinha da Bethany Ah lá Ganhamos um achievement A gente Ah Nossa irmã né Nossa amizade Ela Com a Bethany É É única Vamos falar com ela De novo Para entregar o medalhão Para ela Eu encontrei Quando estávamos Na estética Eu pensava que você Deve ter É? É? Eu acho que Este é o português da mamãe De quando Ela era Deixar o conde Olha Você pode ver O reino Ok Você parece feliz Você gosta Eu amo Eu amo Minha toda a vida A mamãe sempre Foi tão triste E preocupada Tudo por causa Da minha Mágica Eu sempre Eu queria que Eu tivesse sido Seu círculo Como nossos Cousins Eu poderia ser O herói de Ferelden Talvez então A mamãe Havia parado Deixar a se Segunda Deixar Ok Legal Legal Bethany Então existem Presentes Em Dragon Age 2 Legal Entregamos Presente Para Bethany Bom Vamos fazer Essas quest Sides aqui Sharp little Pinkricks E vamos fazer Aquela outra Dos deles Talvez seja Importante Venha Fenerys Vem a Anders E vem Varric Sharp little Blá 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 É a noite Não é? Ah não Peraí galera Os rumores Do Varric Eles ficam No diário Do Hawk Olha só The bone pitch Hawk Eu tenho uma pista Para você Um mercador Adquire Adquire coisas Um mercador De qual eu adquiro As coisas Foi dito Que os trabalhadores Têm desaparecido Em uma mina Ele menciona Que os mineiros São de Ferelden O que me faz Pensar em você Se tiver interessada Se tiver interessado Vá até o Rupert Em Hightown Ok Beleza Os rumores Os rumores do Varric Interessante Que eu tinha me esquecido Eu pesquisei Uma hora Eles viram missões No livro do Hawk Aqui A gente tem que ficar Voltando em casa Para pegar elas Tem que ficar Lembrando disso Toda hora O que tem aqui? Ah lá Nossa mano Eles moram Num lugar horrível O que é isso aqui? Ah O queijo Sai fora Um bilhete Adereçado A Ganlin Ganlin Amel O pagamento Já está Dois vezes Atrasado Senhor Você está ciente De que você Vai ser barrado Do estabelecimento A não ser que você pague Ah Ou eu vou mandar Um pessoal Para lidar com você Eu espero Que esse assunto Seja Seja Resolvido Ou Eu vou tomar Uma atitude Olha É o tio Está devendo coisa O Ganlin Bom Vambora Eu não tinha lido Aquilo ali antes Não sei porquê Vamos lá Só os machos Só tem macho No grupo Ok Ah Fools rushing Não Vamos fazer Vamos ver se essa daqui Dá para fazer Essa Remains of the old law Sem intrigar A quest da história Eu acho que dá Eu acho que dá Eu acho que dá Para fazer essa daqui Sem intrigar A quest da história Eu não vou Trigar a quest da história Agora Que eu sei qual que é Para a gente poder Fazer as coisas Vamos pegar Willpower Com Varric Para ele atacar Varric Archer's Lance É bom Mas tem uma skill aqui Kickback Dá muito dano E força Eu queria pegar Uma passiva De dano Do Varric Requer power E requer precision Requer as 3 Aqui Eu acho que Vamos pegar precision Precision é melhor Com Varric Self Any Precision É melhor Vamos lá Tomara que não Trigue quest Da história Aqui hein Por favor Não Trigue quest Da história Por favor E eu só quero Fazer As missionzitas Secundárias Caramba O personagem O fênis O pôr de nível Pegando planta Porra Willpower Fênis é tanque Battlemaster Buffa Outra habilidade De sustain Não vale a pena não Deixa eu ver aqui Passiva Caramba Toda vez que eu apanho Eu dou mais dano Isso é interessante Mas isso só seria bom Se eu tiver taunt Eu vou pegar taunt Com o fênis Porque o fênis Parece um cara Que tanca Apanhando É muito interessante Vamos lá Será que vai trigar Algum diálogo Aqui Parecem ser Delish Elves Diálogo Vamos lá Se trigar Da história Eu não vou fazer Caramba Eu não quero problema Não, mano Eu não vou perguntar O que é Delish Que eu já sei Eu ouço isso Bastante Eu não estou esperando Tea E cegos Eu só preciso Ver alguém Não há nada Para qualquer humano Espera Essa é a pessoa Que o Keeper Falou Um Shemlin Eu pensava Ele seria Um Elf Entra no campo O Keeper Marathari Está esperando Você Caramba Caramba Keeper Marathari Marathari I was told To bring you This amulet Andaran Atishan Travellers Indeed I am Keeper Marathari Let me look At you There's truth In your face A rare thing In a human Tell me How this burden Fell to you Child Ela está falando Do amuleto Que a Flemeth Deu para a gente Não é O que que Esse amuleto faz Exatamente O que Eu estou Carrendo É mágica É uma promessa Child Made By One Whose Word Still Has Weight And Therefore It Has Terrible Power There Are Few Things In This World Stronger Than A Promise Kept Remember That Ok Você estava Me esperando O que que Eu faço Agora Legal Legal E tipo Ela quer que eu leve Essa tal Aprendiz dela Comigo Igual a Morrigan E a Flemeth Quem que você está Enviando Como desejar Tá bom Ok Pegamos a quest Dela Entregamos Uma quest Eu vou Entregar Eu vou Entregar Essa outra Aqui Que a gente Pegou Faz um Tempo Vá lá Slim Blood Writings Isso aqui é coisa do Brother Genitivity É coisa de Blood Mage Eu não vou ler isso aqui agora É muito Muito grande A geografia de A geografia de Tedas Vamos ler Talvez seja Importante Muito grande Basicamente Tedas tem Muitas montanhas O conto De Loren Muito grande Caguei E provavelmente Não tem a ver Com a história Os elfos odeiam A gente Cara Arlatan Partiu Arlatan A gente sabe O que que é Era uma Era uma cidade Fudida Ou eram os deuses Que eu me lembre Arlatan Esse nome A gente conhece No primeiro jogo O que que você faz Meu amigo Isso aqui é só Pra mim Eu vou vender Vou vender Tudo que eu não vou usar Fire Damage Vender todo o lixo Junk Eu vou tá fazendo o seguinte A missão da história Aqui parece ser importante Mas não vou fazer ela agora Vou pegar um pouquinho De vida Vamos lá Meu caro Meu caro Enders Dispel Não é bom É uma magia Até ok Mas eu não vou pegar Eu vou tá pegando Sabe o que Com o Enders Eu vou tá pegando Com ele Essas habilidades Aqui Panacea Ou eu pego Uma habilidade Ofensiva Vou tá pegando Panacea Parece ser uma habilidade Boa Deixa eu ver Isso bufa Todo mundo Com regen de vida Não é Nossa Mas custa tanto Olha isso Olha o tanto de magia Que custa Panacea Deixa eu ver o escudo Caramba Mano Panacea É uma magia Muito difícil De usar Provavelmente A gente não vai conseguir Usar tão cedo Bom Eu poderia vir pra cá Logo Fazer a quest Da Mary E tudo Mas tem umas quests Mais importantes Pra fazer Tipo essas side missions Aqui Vamos lá Depois a gente volta Aqui E faz essas quests Aqui Essa Mary A personagem Que a A velha Falou ali Ela é uma elfa Que se você escolher Delish No Dragon Age Origin Tu conhece a Mary Ela é a keeper Dos Delish Do Dragon Age Origin Se eu não me engano Quando você escolhe A origem de elfo Não a origem Dos elfos Da cidade Nos elfos Da cidade Você é Sequestrado Por um Sua irmã É sequestrada Por um nobre Que quer casar Com ela A força É o cara Que fica preso Na cela Na cidade Beleza Long Way Home A gente deixa pra depois Fool's Rushing Ainda não The Bone Pitch Enemies Among Us Acho que é a quest Correta A gente vai tomar cuidado Como assim Como é o Círculo Intervinter Como é o Círculo Imperial De Magi Diferente? Uma vez Uma vez Foi como é aqui A Chantria Seguiu A Magistria Seguiu A Magistria Seguiu A Magistria A Corrupção Ou A fortuna Seguiu A Magistria O Círculo A Magistria A Magistria Caramba Os Magos Intervinter Se revoltaram Contra a Igreja O que mudou? Você disse A Chantria A Chantria A Magistria A Magistria Por que Eles pararam? Você deve Lembrar Que a atitude A mágica É diferente Em Tevinter A Magistria Vem de famílias Bloodlines That had nurtured Magical talent For countless Generations The Chantria Was not trying To control Poor peasants But the scions Of the greatest Houses In the Imperium A Igreja Tentou A Igreja Tentou lidar Com a nobreza Intervinter E se fudeu I thought The Magistria Had been thrown Down by the Chantria On the contrary Andraste Never defeated The Imperium A great army Conquer the south But not the north The Magistria Eventualmente Surrendered To the Chantria But they did So on their terms They kept Their influence Thus they Reclaimed What they lost Over the centuries Some battles Are lost By inches Caramba Então Andraste Não conseguiu Dominar o norte Porque eles Eles se renderam Pra continuar Dominando o norte Os Magistres São terríveis You talk about The Magistres As if they are All evil I have no doubt That some Good and noble Men Strong enough To resist Temptation But how many Temptations Do you wish To offer A man Before he Will give in Blood magic Is everywhere In Tevinter From the lowliest Apprentice Up to the Archon Humm Como que você Sabe isso Caramba Olha Olha O círculo Não funciona É errado Oprimir Os Magos Oh louco Estão brigando Mas eu não Eu não vejo Não vejo Não vejo A opressão Aqui Eu vejo O medo E o perigo Mas enough Estou seguro Que nós Vimos aqui Por uma razão Eita A secundária É essa daqui Consegui Deixa eu ver Deixa eu ver aqui Em meios de goods Deve ter coisa boa Pro Enders Né Vamos lá Enders Seu cajado É bom Qual cajado Tem aqui 20 de dano O dele Essa enchanted Staff É boa Eu vou botar nele Pronto Freedom call Vou vender Deixa eu ver O que você tem aqui Nada que tem aqui Ele pode usar É tudo item ruim Anel Mana Cinto Mana Olha Vou comprar pra ele Runa Comprei umas runas aqui Eu não tenho mais medo De gastar dinheirinho Porque eu sei que eu vou conseguir Dinheirinho Conforme a gente avança Né Mas aquele diálogo Sobre os magos Merecerem confiança É interessante Galera O que vocês acham Comentem aí Vocês acham que magos Merecem confiança Ou não Em Dragon Age Merecem ser tratados Do jeito que eles são Ou não Eu acho que não Né Deixa eu ver se tem arma boa Templar Great Sword É melhor do que a minha E ela ainda dá Fire Damage Acho que eu vou comprar Eu gastei uma grana agora Eu não vou mais Gastar grana não Tô louco Sai lá Pickpocket Roubar Que merda Tá Deixa eu ver Em Lowtown Se eu não me engano A gente tem a O esconderijo Dos caras Acho que é Acho que é em Lowtown Que a gente tem o esconderijo Da side mission Simboeiras Era a noite Que a gente tinha que fazer O esconderijo Dos bandidos Aqui É aqui É aqui Vambora Olha Cheia de bandido Vem a mim Fernandinha Gira Revelamos o cara invisível Sai daqui Anders Acabou Ou não Mais bandido Acabou Não acabou Mais bandido Caramba Doido Esse era o esconderijo Dos bandidinhos Esqueci de ter vindo aqui No episódio passado Ou retrasado Um arco Que eu não vou usar Luvas Destreza E cunning O Varric Não usa Porque O jogo é troll Resistência mágica É isso Runa Só no NPC Que coloca Bom Vamos voltar lá No acampamento Dos elfos Fazer a missão Dos elfos Ou a gente vem aqui Deixa eu ver Secundária A gente pode fazer A da Isabela Mas eu acho Que não é uma boa ideia Vamos fazer a quest Da história Da Flemeth Ae Voltemos aqui E ai Terat Oh louco Cara Os delish Dessa região Me odeiam Deixa eu falar Com o aprendiz Da mulher Aqui Oh Por que você quer sair? Quem é você? Ok. Ela sabe a lore do povo dela. Ela era uma Keeper no primeiro game, então faz sentido. Por que sair do seu clã? Você fez algo errado. Ok, ela se desentendeu com a Keeper. O que que era aquilo? Ela tava fazendo umas paradas quando a gente chegou. Qual o problema? Você parece muito nervosa. Eu nunca conheço um humano antes. Mães deelizam os seus filhos com histórias sobre você. Não você, pessoalmente, claro. Eu tenho certeza que eles não têm histórias sobre você. Ou, pelo menos, não histórias. Não é que você não é notável para ter uma história. Eu vou só desculpar agora. Prazer em conhecê-la. Meu nome é Hawke. Estou feliz de fazer sua acquaintance, Meryl. Obrigada. Eu tenho medo de não estar muito experimente com o seu tipo. A Keeper disse que você veio de Ferelden. Eu passei a maioria da minha vida lá. Nós só viemos no norte há alguns anos atrás. Você já está em três marchas longas? Você gostou aqui? Ahn... Cara... Eu não guardo lugar, não. Mas eu não vou ser escroto com ela, não. Podia ser pior. Ahn... Eu esqueci do frio... E do frio. O Kirkwall não é o suficiente para mim. Mas, hey! Não tem o Darkspawn. O Ferelden não era tão branco. O frio e o Mac deram-lhe carácter. Nós deveríamos ir. A sua tarefa é para Asha Belanar. Não é bom fazer ela esperar. Asha Belanar. A mulher mais bela. Esse é o nome élfico da Flemeth. Me fale sobre esse ritual. O que nós temos que fazer com o amuleto? É um funeral de tipos. Eu o performo quando chegamos ao montaíntop. Estar lá é a parte complicada. Nossos pesquisadores não foram capazes de chegar ao summit. As coisas escutadas estão a partir. Ahn... Você já se encontrou com ela? Você conhece a doutora que me enviou aqui? Não. Não. Não pessoalmente. As minhas pessoas falam histórias dela. Você está muito feliz. A maioria das pessoas que conhecem Asha Belanar acabam em pequenos pedaços. Acabando de árvores. Ok. Tô pronto. Vamos acabar com isso. Ela vai acompanhar a gente. Tá. Tem dois caminhos, não tem? Olha que interessante. Eu vou vir aqui embaixo e ver o que tem. Porque eu fiquei curioso. Então a Mary vai fugir. Hehehehe. Da mestra dela. Mas... Asha Belanar. Você não tem que entrar com ela. As coisas terríveis vão acontecer. O quê? Por que ela parou de andar? Ah, tem que subir. Você não tem que entrar com ela. As coisas terríveis vão acontecer. Tá. Pra lá não dá agora. Vamos subir, Meryl. Vamos fazer as quests dela. Vem a mim, Fernandinha. Aú. Vamos lá. Eita, zumbi. Eu adoro zumbi. aqui. Caralho. Não morre, cara. O bicho, bicho. Vai. Não é só um pedaço. Você não tem que me preocupar. Não é só um pedaço. Aú. Não, não é só um pedaço. Não. Não é só um pedaço. É só um pedaço. Oh, louco. Não era óbvio que ela era maga, ela tinha um cajado. E os demônios? Oh, louco. E os templários? Caramba. Hum, eles perderam o Hala. E ainda assim você arrisca... E ainda assim você aceita correr risco na cidade? Ok. Tá bom. Ela tem razão. Na cidade ela tem mais chance. Obrigado pela ajuda. Eu estou feliz que você decidiu entrar lá. Oh! Oh, você está bem-vindo. Eu não sei se eu seria muito bom. Eu fiz um pouco de luta antes, mas... Sempre estava em casa. Eu vou tentar não atirar ninguém. Na nossa parte, eu quero dizer. Eu estou babando de novo. Vamos lá. Caramba. Então, os Delish Elves Magos, eles não são pegos pela igreja porque eles ficam longe das cidades. Um dos motivos pelo qual eles viajam tanto é para a igreja não encher o saco deles. Porque todo Keeper aparentemente sabe mágica. E eles foram perdendo ao longo do tempo. Isso é uma coisa muito interessante sobre o Dragon Age. Os Magos vão perdendo os poderes com o tempo, né? Quer dizer, os Elfos foram perdendo. Mata. Aqui tem coragem. Vai tomar fogo. Pum! Para de me atacar. Eu sou um anãozinho. Eu sou um pobre anão. Toma! É muito dano, cara. Peraí, o Ferris falou que dá para sentir que o véu é fino nesse lugar aqui. Por isso que os Elfos antigos enterram seus mortos aqui. Ah, isso explica a quantidade de zumbi, né? Faz sentido. Os Elfos enterram seus mortos onde o véu é fino, então... Por isso tem tanto bicho. O Rally faz o quê? O Rally faz o quê? Ahn... O Rally bufa... Por que que o control não estava ativado, mano? Cadê as táticas? Nossa! Defender... Scrapper... Custom... Vou botar defender, vai. Vou botar defender, vai. Vou deixar ele com defender. É... Self. N. Ativa control. Ativa Lyrium Ghost. Self. N. E control, né, carai? Para dar mais dano. Caramba! Caramba! Nossa! Algum problema? Só ignorância. Nós devemos ir. Ô, louco, mano. Ela deve ser odiada pelo grupo dela. Porque eles não devem entender ela, né? Ou ela deve ter feito merda. Um lamba bloqueou o caminho. Há uma cave que deve nos levar ao outro lado. Como é que passa aqui? Tá fechado aqui. Deve ser pelo outro lado. Não é por aqui, não. Deixa eu mudar aqui. Ahn... Pronto. As duas skills de ativar aqui. Ahn... Tá tudo bem? Há alguma coisa que eu posso fazer para ajudar? É muito bom você perguntar. Eu estou bem. Mesmo que as minhas pessoas não apreciam meus esforços, eu tenho que ver isso. Vamos. Asha Belanar não conhece por sua paciência. Legal. Asha Belanar. Eu gostei de falar Asha Belanar. É um nome legal. É um nome legal. Ok, vai ter zumbi aqui. Ei, aranha! Spiders! Tão tem aranha. Tão tem aranha. Tão tem aranha. Rapaz! O que o Lyrium Ghost faz? O que o Lyrium Ghost faz? Ahn... Defesa e chance de crítico. Ahn... O Ferenice fica no modo de espectro. Legal. Gauntlet of the Fallen. Amuleto. Armor of the Fallen. Um 7. Será que eu vou jogar que nem o Fallen do CS? Ahn... É um 7 pra gente farmar. Silverite. Ahn... O lustroso... Branco azulado da Silverite tem sido um prêmio muito grande no meio dos anões joalheiros que fazem runas e que fazem armas. Mas na superfície é mais comumente usado por médicos, apotecários ou healers, né? Ahn... Já que o metal não enferruja, muitas tradições acreditam-se que seja contra veneno também. Ok. Tem uma lenda que passa entre as pessoas de Underfell, que um cavaleiro retornou pra casa depois de muitos anos de guerra só pra ser acertado por um Adder. O que seria um Adder? Ahn... A esposa dele imediatamente... Um alce essa porra, sei lá. A esposa dele imediatamente fechou a ferida com um medalhão de Silverite pressionando contra a mordida. Ahn... Na manhã o veneno tinha saído e o cavaleiro estava... E o cavaleiro viveu até o fim da vida. Oh, louco. Uma história legal. Silverite. Mountain Graveyard. Simitato da montanha. Oh, oh, Varick. Tu é maluco, Varick. Por que que você tá indo... Pra lá? O Varick é completamente doido. Que estranho. Surgiu mais bicho. Dá pra curar a Meryl? Vamos paralisar essa aranha aqui maior. Ela resistiu, doido. Eu acho que a aranha fraca é contra fogo, né? Por isso que elas estão demorando a morrer. O selo da casa Tauren. Mais uma missão pra entregar aqui. Fechado. Zumbizões. Zombie. Zombie. Ahn... Vamos a... Walking Bomb. Paralisamos o bicho. Aí sim. Explodimos o bicho, mano. Demônio. Caralho. Shadow Warrior. Que porra é essa? Ele me deu um debanço. Ele me deu um debanço. Maluco? O que que é isso? Que inimigo era esse, cara? Abra, Varick. Olha só. Olha só. Olha só. Eu comprei a espada à toa. Porra. Usa aí, Ferris. Comprei à toa a espada, cara. Ahn... Essa bota dele é... A bota dele é melhor. Comprei à toa a parada. Olha o martelão. Caralho, mó martelão, velho. Não dá pra passar por aqui, não. Vamos lá. Barreira. Barrier. Não inclusei. Eu posso abrir caminho diante. Um momento. Ó, o gl液 da água. anthropology. Abraira. Eu vou ser duro com ela, por enquanto. Ok, eu dei uma bronca nela. Uthenara. Ok, Andras e Ferris gostaram de eu ter sido duro com ela. Uthenara, pra quem não lembra, galera, quando os elfos em Dragon Age chegam numa certa idade... Venha, Fernandinha. Quando os elfos em Dragon Age chegam numa certa idade, como eles não morrem de velhice, antigamente, do antigo Império Elfico, como eles não morriam de velhice, eles ficavam com a alma doente, depressão e tudo. Aí eles dormiam e morriam. Porque eles não morriam de velhice, mas morriam de fome, né? Então eles chamavam de Uthenara, que era o sono sem fim. Eles deitavam e dormiam, pra poder dar lugar pros mais jovens. Podiam fazer isso no Brasil, né? No caso, ao invés de elfos, é... políticos. Eita doido, cheio de bicho aqui. Teve um bicho... Olha aquele bicho, Arcane Horror. Eu vou tacar flecha aqui, vai pegar no... Consegui estunar o bicho antes de ele fazer qualquer coisa comigo. Cura o Varick. Enders, tu vai morrer, Enders. Se cura. Cara, o que que tá dando dano na gente aqui? Que a gente tá, tipo, morrendo, tá ligado? Pô, por que que o Hawk e esse... Velho... Ô, maluco. Piroca, vai pra lá. Vai pra lá. Beleza, me curei. Ô, bicho teleportou aqui, doido. Stun em área. Vai bater ali. E você usa aqui o fogo. Meu amigo, olha o dano. Vai morrer todo mundo aqui. Estuna. Morreu dois aqui. Ferrou, só tem o Fênix e o... e o Hawk agora. Ferris e o Hawk estão vivos ainda. Dá pra matar, seja lá o que sobrou aqui. Se cura. Que bicho forte, cara. Gira. Olha. Eh, tá lá o Shadow Warrior. Fuleu. Hein, tá lá o Shadow Warrior. Fudeu. Fudeu. Tô com medo. Estado de sábia e o de grão. Tadinho os aliados, tudo caído no chão. Caralho! Vou dizer que foi difícil essa luta. Ring of the Magister. Eu vou ter que jogar com o Enders, galera. Se eu não jogar com o Enders... Enders. A gente não consegue fazer as coisas. Deixa eu ver aqui. Passar pra cá o Injury Kit. Mais isso aqui pra você. Beleza, sumiu com as feridas. Se bufa. Pronto. Deixa bufadaço. Bufa aqui também. GG. Talvez eu não deva ativar o Control com o Ferris. Não sei. Vou deixar, vai. Vamos lá. Vamos lá. Pronto. O que é isso? O que é isso? Flemeth! Está viva! Retornou! Fizemos um acordo. Eu concluí entregar o amuleto, mas você poderia me dizer que você estava dentro. Só um pedaço, um pequeno pedaço, mas foi tudo que eu precisava. Um pouco de segurança, se o inévitável ocorrer. E se eu conheço a minha Morrigan, ela já tem. Ah, então a Morrigan matou ela. O que você acha, Ferris? Você não era uma espécieira. Ficou isso mesmo, não? Eu vejo poderosas magas, espíritos e abominas, mas você não era nada disso. O que você é? Tanto curioso, cara. As caixas estão rompidas, mas você é verdadeiro livre? Oh, louco! Você vê um monte. Não tem problema. Eu sou uma flora no amuleto. Eu sou uma espécieira nas sombras. Eu também sou uma velha, velha. Mais do que isso, você não precisa saber. Quem é a Morrigan? Eu vou perguntar. É alguém que eu deveria saber? Ela é uma mulher que acha que ela sabe o que é o que melhor do que eu, ou qualquer um. E por que não? Eu a cresci para ser como ela é. Eu não posso esperá-la ser menos. Eu não sei se ela é sua filha ou seu inimigo. Nenhum é ela. Nenhum dos dois. Nem ela sabe. A Morrigan não sabe se é filha dela ou se é inimigo. A Morrigan é muito confusa, né? De verdade. Por que você não veio você mesmo até aqui? Por que você precisava eu trazer você aqui? Porque eu tive uma apontação para manter. E porque eu não queria ser seguido, você me amarrou bem. Ok. Esse apontamento que ela fala seria ela morrer? Pra Morrigan, no primeiro jogo? Ou pra mim, no caso, o Grey Warden? Você é real? Eu não entendo. Você é algum tipo de visão? Hahahaha! Eu devia ser em um lugar só? Os corpos são coisas tão limitantes. Eu sou só um fragmento, derrubado do meio. Um pouco de fláter para se ligar na chuva. O que você quer dizer com isso? Um fragmento? Um fragmento. O universo que você volta para fazer isso? Um fragmento que você não tem. Ok, Flimmit! Oh! Agora o quê? Nossa! Ah... O que você quer dizer com isso? O quê? Cacete! Cacete! Todos eles estão conseguindo! Fudeu! É um Revenant. Bate aqui, ô... Ô Varric. Bate aqui. Berris, bate aqui. Por que as coisas estão temporariamente desabilitadas aqui? Usa o glifo de paralisia aqui. Varric taca dano em área aqui. Ferris, tenta untar esse bicho aqui, Ferris. Se não, eu vou morrer. Gira! Dano em área. Tadinho do Varric. Fuego. Maluco, o Revenant é muito forte. Eu paralisei o desgraçado. Matamos o Revenant. Caramba, mano. Primeiro Revenant que a gente mata aqui. Desgraçado. O Ender está sem dano. Acho que é essa habilidade aqui dele, passiva, né? Paralisia. Vamos desativar. Agora, ele pode usar as habilidades. Beleza. Isso aumenta o regime de geral. Mas isso não é muito bom. Eu acho que o Ender vai ter duas builds aqui. Uma de vingança, que é de dano. E a outra de defesa. Uma ele não pode usar a cura e na outra ele só usa a cura. Eu vou ficar ligado nisso. Cara, por que eu estou subindo a torre? Eu vou subir mais? Vamos ver. Por que eu não subiria aqui? Ok. O Ferris é muito medroso Do ponto de vista Reticente com o mago, né? Ele sofreu tanto, coitado Ele não confia nem nos companheiros magos dele Ô, louco O Rune of Lightning Ganhamos um novo recipe De runas O que tem aqui em cima? Sondermount Kirkwall é guardada por montanhas ao norte A maior delas é Sondermount A montanha que tem sua Temerária reputação Lendas dizem que ela era o local Da batalha final entre o Império de Tevinter E o antigo Império de Elfos Que pereceu com Arlatan Ambos os lados liberaram horrores Andando no mundo E criaturas do Fade Vagavam por lá Até hoje Sem saber que a guerra já acabou Maluco! Então esse lugar é um lugar fodido Não tem como, galera Vim pra cá Ó, tá fechado Ai, caralho Do nada Lá um guerreirão aqui Vamos usar aqui o dano em área Eu tô morrendo Eu tô morrendo Fogo Eu tô morrendo Para de vir atrás de mim, cara Olha a falta que faz a Aveline no grupo Acho que eu não vou trazer o Ferry junto com o DPS A Mary tá quase morrendo, galera Caiu um item aqui Ok, e aí, Rock? Escudo Arm Esse aqui eu não posso usar Ahn... Esse é o meu... O meu é melhor Acho que esse anel é bom pra... Vamos deixar no Varick Mais mana barra estamina Bom, vou descer Aqui tá fechado Aqui não abre Vamos descer Vejo vocês lá no acampamento Será que dá pra descer por aqui? Não dá Droga Bom, vou ir pelo caminho normal Maserana Maserana's child Your debt is paid in full It isn't too late to change your mind, Aveline Darath Shiral, Keeper I'm ready Let's depart Elganar Elganar Is this... Is this really where the elves live? Yes, this is it Not the prettiest part of Kirkwall But it doesn't have a view of the giant chains Take what you can get Ela vai ficar aqui Ahn... Você não tá sozinha You already know me You'll make other friends soon enough Guy Thank you Thank you for everything For all your help Will you come visit me? Not now, of course But maybe later I could use a friend Tá louco Eu vou te visitar I'd like that, Meryl Thank you Oh, I'm thanking you too much, Yandai I mean it Ok Ok Ah lá Agora dá pra escolher a Meryl Na party Ahn... Saia, Fenris Vai embora Venha, Aveline Saia, Anders Venha, Meryl O Fenris não gostou de eu fazer a quest Bom, galera Obrigado por terem assistido Eu vou encerrar por aqui No próximo episódio de Dragon Age 2 A gente vai tá fazendo Mais algumas side... Olha como o Varric é baixinho Ai, que legal A gente vai tá fazendo Algumas side missions E continuando com as quests Do main plot A gente não tem todo o dinheiro ainda Pra fazer a expedição Eu acho A gente tem 42 Mas provavelmente a gente consegue já... Já fazer a missão Não consegue? Talvez a gente já tenha conseguido 50 sovereigns Pra história Então talvez a gente consiga Não no inventário Mas na história Beleza Até o próximo episódio Fui Fui